Salve, salve rapaziada, hoje estamos aqui, vai rolar uma ação com os jogadores do Flamengo e do São Paulo. Primeiro, São Paulo, os jogadores já estão na loja, autografando e batendo fotos para os torcedores. Mais tarde serão os jogadores do Flamengo. Como eu disse a vocês, o Barbaridade é um canal para todos os times, então os rubros negros não fiquem chateados comigo, a gente vai ter conteúdo de outros times, e do São Paulo não vai ser exceção, então vamos lá, vamos ver como é que vai ser essa ação bacana da Adidas. Rapaziada aqui atendendo todo mundo, tem um prédio que é palmeirense, né? Depois tem Flamengo aqui também na loja da Adidas, fica de olho aí. O DJ que está muito atualizado, o DJ está atualizadíssimo, novo sucesso de 97. E aí, gostaram lá do evento, foi legal, bacana? Top. Top, né? Show. Tô de boa. Agora, comendo aqui, ó. Mas melhor isso aqui, né? Na hora do almoço, né? Não almoçamos aí, hein? Não é possível, pelo mano. Não vou ser nessa foto agora, tchau. Vai rápido, mano. Cartose já está... Aí, tio. Aí, mano. Mas e o Fred lá, palmeirense? Como é que vai? Como é que faz? Assinando camisão? São Paulino, rapaz. Tem uns vídeos aqui. Tem Nilson também. É? Ah, então... Assumiu, assumiu. Verdade sobre o Fred, né? Assumiu. Assinou muita camisa no São Paulo, ele hoje, não foi? Camisa, assinou o quadro lá, o panfleto. Beijou o escudo? Beijou o escudo? Aí, o Fred beijou o escudo. O liseiro viu. Tá do meu lado lá, ele beijou. Camisa bonita, pô. Camisa bonita. É? Ah, então... Você acha que está no Brasil? Não, nada a ver, irmão. Você acha que está em Ipanema? Não, God! Não! Não! Você acha que está no Vidigal? Hã? Não! Não? Você está em Orlando? E aí, já sabe quem você quer ver? Eu? É. É, quem mais? Diego Alves. Ah, o Diego Alves eu acho que não vem, mas o Diego e o Alberto Ribeiro... Estão aí? Não sei. Não, não chegaram ainda não. Não. Mas talvez eles venham. Então eu venho aqui direto no Black Friday. Eu nunca vi uma fila desse jeito, nem no Black Friday, nem na loja mais disputada. Eu vi fila desse jeito. Isso aqui é o quê? Flamengo! Isso aqui é o quê? Flamengo! Isso aqui é o quê? Flamengo! Então como é que é? É Big, é Big, é Big, é Big, é Big. Flamengo! Flamengo! Que viagem é essa, véi? Achei, hein? Achei aqui. O pessoal vai gritar. E aí, que microfone maravilhoso! Um coala, alguma coisa. É bonito, microfone estiloso. Todo mundo falando, você viu aquele cara que tava lá? Tem um pompomzinho na câmera? Legalidade, legalidade! Senhora muito! Olha o campeonato da praia. Tem tanta gente aqui que eu tô tentando sair e não consigo. Olha aí! Se liga aí! Vai ter conteúdo fera! Vamos junto! Vamos junto! E vamos que vamos! Se você ainda não é inscrito no Barbaridade, se inscreve agora. Tem promoção pra caramba rolando aí e vocês vão curtir bastante. Valeu! É nóis! Bem-vindo ao Barba Travel!